Eu parti o telemóvel Nem eu sei Quando eu souber não liga-me a ninguém E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar, então não tiveres coragem na tenente Tu já sabes o que é que vai acontecer Eu vou tirar a minha escada, vou estragar o telemóvel O telemóvel, eu vou partir o telemóvel O teu e o meu, eu vou estragar o telemóvel Eu quero viver, descangalhar o telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só parto aquilo que é meu Vou para ver se a saudade morre Vai na volta, quem morra sou eu E cai mata, cai mata Eu não é isso Eu souberia, não quero ver se a saudade Eu perdi o telemóvel Mas eu nunca mais parto meu Eu sei que a saudade está morta Caimando a flecha Eu souberia Como eu sofri Caimando a flecha For you For you For you